Olá pessoal, meu nome é Luiz Vicente e estou de volta aqui com mais um vídeo para o hoje, o que vai ser? No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma receitinha super fácil para você fazer e que quer ficar aí magrinho, bonitinho, papapá, porque a gente sabe que ninguém vive uma vida inteira de dieta e é um saco ficar achando coisa aí para comer, que seja gostoso e não tenha gosto de nada, né? Então eu vou trazer a receita para você de um bolo muito simples, muito fácil, que você faz no micro-ondas, super rápido e baratinho. Desde já, clica aqui em gostei, compartilha para ajudar a divulgar, porque isso ajuda a fazer o canal crescer. Valeu? Então vamos lá para essa dica de hoje. Para fazer esse bolinho, então, você vai precisar de um ovo, vai precisar também de uma colher de linhaça triturada, e vai no trânsito todo, uma colher de açúcar mascavo, vai precisar também de uma colher de cacau em pó, vai precisar também de duas colheres de farinha de aveia, vai botar também uma colher de leite, sem lactose para ficar mais fit ainda, e agora você vai mexer bem. O segredo da receita é mexer bem. Depois que você mexeu bem, ficou bem homogêneo, essa massa bonita aqui, você vai colocar uma colher de fermento desse, fermento em pó aqui, fermento químico. Se você tiver uma caneca um pouquinho maior, também pode ser, fica a critério de você ir para o tamanho do bolinho que você vai criar. Então assim pode ser uma colherinha bem generosa. E agora vamos mexer de novo, para misturar o fermento. Depois que você misturou tudo, botou o fermento, tudo certinho, você vai levar ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos, claro, dependendo da potência do seu micro-ondas, aí você vai controlando para ficar certinho. E depois de 1 minuto e 30, está aqui o bolinho. Como eu falei, se tiver uma canequinha um pouquinho maior, pode ser também, porque isso aqui virou quase um sorvete, né? Mas vamos lá agora tirar ele. E você tem então o bolinho de micro-ondas Fit. E você pode ver que ele fica bem fofinho, um bolinho super legal. É isso então, espero que você tenha gostado dessa ideia, super simples, fácil e rápida para você fazer. É uma coisa diferente que você pode comer e levar para o seu trabalho. Fica uma delícia. Valeu, se inscreva no canal, compartilhe e fique ligado até a próxima semana com mais um vídeo para o Yoji, o que vai ser.